Onde foi que tudo falhou? Fomos um só, mas tudo montou Ainda não encontrei a razão Nem sempre a vida tem explicação Tu és tudo o que eu preciso E só tu, só tu me das sentido Diz-me se queres recomeçar É que eu não te consigo apagar Eu dava tudo para voltar atrás Porque sem ti eu não sou capaz E sei que o tempo não pode curar Porque tem lado em um lugar Porque tem lado em um lugar Porque o teu lado é o meu lugar Sinto que não é real O nosso fim é duro de achitar Raro, fui tão raro Sei que contigo é tudo tão especial Resta-me a recordar Aquele teu olhar Que eu desejo das noites que fazíamos durar Tu és tudo o que eu preciso E só tu, só tu, só tu me das sentido Tu dizes-me se queres recomeçar É que eu não te consigo apagar Eu dava tudo para voltar atrás Porque sem ti eu não sou capaz E sei que o tempo não pode curar Porque o teu lado é o melhor lugar Porque o teu lado é o melhor lugar Porque o teu lado é o melhor lugar Eu dava tudo para voltar atrás Porque sem ti eu não sou capaz E sei que o tempo não pode curar Porque o teu lado é o melhor lugar